Oi gente, e aí? Você já namorou? Já participou de uma relação tanto quanto conturbada? Pois é, eu separei, pesquisei e trouxe pra você 10 casais de famosos gays, héteros e lésbicas que mexem de vez em quando com as fofocas e muita gente quer saber de várias polêmicas. Quer saber tudo? Curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, compartilha que o seu bloco social bem amoroso ou briguento tá chegando pra você. Hum, vamos começar esse vídeo de casais gays, de lésbicas, héteros que geram muitas polêmicas ou geraram no passado com Gustavo Lima e Andressa Suíta. Bom, Gustavo Lima dispensa apresentações, um dos reis da música sertaneja aqui no Brasil que casou em 2015 com Andressa Suíta, ela ex-fazenda, modelo super conhecida. Bom, se você não segue eles no Instagram, nas redes sociais, saiba que eles são muito queridos principalmente pelos fãs, eram muitas brincadeiras, muitas histórias, mas em 2020, como todo mundo sabe tem uma separação aí, muita gente ficou sem entender. Como assim? Eles se gostavam tanto, mansões, riquezas, carrões, isso não deu pra segurar a... O casamento? Bom, tem muita gente achando que é marketing. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas dizem que os dois estão separados. Tem gente que diz que é puro marketing. E aí, será que dá certo essa relação? Será que vai vingar ou não? Deixa o seu recado. Mais um casal chegando, Joelma Mendes. A Joelma do Calypso e o Chimbinha, que antigamente, quando eles casaram em 2003, era a Chimbinha com o CH. Hoje é Chimbinha com o X. Muita coisa mudou na vida da Joelma e também do Chimbinha. Eles ficaram casados de 2003 até 2015. Muita gente sabe, teve muita polêmica, teve histórias de traição. Bom, se confirmadas ou não, não sei. Mas cinco anos se passados, bom, são tantos bens espalhados pelo Brasil, Goiânia, Recife, Belém do Pará, São Paulo, que eles ainda não conseguiram dividir os bens. Vale lembrar que eles foram um dos casais mais importantes da música brasileira. A gente via a Joelma e o Chimbinha juntinhos no SPT, na Globo, na Record, onde quer que eles estivessem com a banda Calypso, era a audiência certa. Mas parece que a Joelma cansou dessa história de trabalhar, trabalhar, trabalhar e o Chimbinha curtia. Bom, eles têm filhos juntos, têm muita coisa juntas, depois de cinco anos separados, mas parece que, apesar do perdão, a Joelma não quer nem pensar, nem sonhar em ver o Chimbinha ao lado dela. E aí, você já teve um Chimbinha na sua vida? Sim ou não? Mais um casal chegando, bom, infelizmente, por enquanto, parece que esse casal chegou ao fim. Monique Evans e Kaká Werneck. Monique, símbolo sexual dos anos 80 e 90, uma das mulheres mais lindas, por que não, da história do Brasil. Muita gente ficou surpreso quando ela, em 2015, anunciou que estava morando junto, casada, juntinha, com a DJ Kaká Werneck. Pois bem, foram muitas idas e vindas, mas em 2020, parece que o casal não suportou a pandemia do coronavírus e acabou. Pois é, muita gente ficou triste, principalmente nas redes sociais, era fácil encontrar fotos e vídeos das duas juntinhas, sempre em eventos ou em casa. Pois é, a Kaká Werneck tem lamentado, infelizmente, o relacionamento acabou. A Monique Evans chegou até a dizer que a Kaká Werneck se promoveu um pouco por estar namorando com alguém tão conhecida no Brasil. Infelizmente, eu também não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, elas estão separadas, mas a Kaká Werneck reconhece que é difícil viver sem a esposa. A Monique Evans está tentando levar a vida. Será que tem volta? Sim ou não? Vamos aguardar. Mais um casal de mulheres chegando. Bom, eu nem sei se são casal ou não, Mas em 2016, o colunista fofoqueiro Léo Dias tirou a cantora Maria Bethânia, um dos maiores nomes da música popular brasileira, do armário. Como assim? É que Léo Dias trouxe a notícia de que Maria Bethânia estaria namorando com o Gilda Midani, estilista carioca, super famosa no Rio de Janeiro, e mãe do ator global João Vicente de Castro. Bom, elas nunca falaram sobre o assunto, também nunca negaram a relação, e são sempre vistas juntas, seja em eventos, seja durante gravações, porque a Gilda Midani é estilista da Maria Bethânia. Mas se não tem, ou se tem uma relação, eu não sei. Maria Bethânia revelou que já namorou, deu uns pegas no cantor, no galã, Fábio Júnior. Hoje em dia, ela vive quietinha, discreta, mora no Rio de Janeiro, por isso que muita gente aposta que aí tenha um casal. Isso mesmo, um casal de mulheres conhecidas, super famosas, discretas e muito felizes. Você acredita? Sim ou não? Eu quero saber. Hum, mas se você viveu os anos 90, com certeza lembra do pagodeiro Netinho de Paula e da atriz, da dona da novela Chica da Silva da TV Manchete, a Thaís Araújo. Bom, eles namoraram de 1996 até 2002. Na época, não se falava em outro assunto. Era um dos casais mais festejados do Brasil. Parece que o casamento acabou devido a uma ex do Netinho de Paula ter mandado um e-mail para Thaís Araújo, revelando que os dois estariam ficando. Thaís não pensou duas vezes, teria enviado um e-mail para o Netinho de Paula, acabado todo e qualquer relacionamento. O relacionamento dos dois foi sentido por muita gente que curtia o pagode, muita gente que gostava das novelas da Thaís Araújo na época, mas vale lembrar que o Netinho é casado, está super feliz, e a Thaís Araújo tem dois filhos ao lado do Lázaro Ramos. O tempo passou, mas parece que foi muito bom para eles ter acabado. A gente ganhou? Sim ou não? Hum, vamos falar da maior treta do Carnaval do ano 2000. Como assim? Em 1997, aparecia nas revistas de fofoca, nos sites, será que tinha naquela época, o casal Luana Piovani e Rodrigo Santoro? Ele e ela eram talvez dois dos rostinhos mais lindos e queridos do Brasil naquela época. Bom, mas tudo acabou depois que Luana Piovani foi vista aos beijos com um empresário no Carnaval daquele ano. Todo mundo sabia que o Rodrigo Santoro era louco, apaixonado pela Luana Piovani. Ela revela que sabe sim, que tem ciência, que fez o ator sofrer naquele ano e sofreu muito. Luana diz que é um karma que ela leva para a sua vida. Vale lembrar que a Luana Piovani, depois do Rodrigo Santoro, namorou o Dado Dolabella, foi uma situação bem conturbada, casou com o Scooby, ele que é surfista, mas num casamento também conturbado. Luana revela até hoje que o fato de ter traído o Rodrigo Santoro foi um karma bem complicado para a sua vida. E aí, será que o Rodrigo Santoro merecia ter levado, abre aspas, chifre? Sim ou não? Um casal super lindo, daqueles mais lindos do Brasil. Por que não? Concorda ou discorda? Mas em 2005, um dos casais mais festejados, padalados, cheio de polêmica, casou, subiu ao altar. Dessa vez, esse casamento entre Ronaldo, o fenômeno da seleção brasileira, e do Barcelona, com Daniela Sicarelli, uma das modelos, apresentadoras, atrizes mais queridas do Brasil, gerou muito burburinho. Como assim? É que ela era muito querida, qualquer programa de TV que ela aparecesse, o público adorava. E Ronaldo era o fenômeno, era o maior jogador do Brasil na época. Muita gente curtia o casal, mas, 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 eles, como eu disse, se casaram na Europa, num castelo cheio de gente famosa, cheio de gente rica. Mas o casamento, que começou em 2005, acabou naquele mesmo ano, em 2005. Teve tanta briga, tanta treta, tanta polêmica, que até hoje, a modelo está um tanto quanto, apesar de querida, queimada com essa história, para muitos sonhos. Muita gente não esquece daquela relação conturbada. Mas, Daniela, teve vários vídeos polêmicos aí, que envolveram as redes sociais, processos judiciais, canais de TV. Muita gente que viveu aquela época, bom, sabe que teve muita polêmica, e o fim desse relacionamento. Vamos falar de um casal que, muita gente quer saber, foi casal, não foi casal, gera polêmica e vai gerar durante muito tempo. O Gugu Liberato, apresentador queridíssimo por nós aqui do Bloco Social e por toda a nação brasileira, e o cozinheiro Tiago Salvatico. Bom, Gugu nunca falou da relação, mas Tiago mostra em suas redes sociais que a relação pode sim ter durado, como ele diz, de 2012, até, infelizmente, Gugu nos deixar em 2019. Tiago diz que viajou, conheceu o mundo com Gugu, e ele, basicamente, prova isso. São muitas fotos, são muitos encontros dos dois, juntos por Paris, juntos pela Ásia, juntos aqui no Brasil. Bom, será que eles foram namorados? Sim ou não? Eu acho que sim. Mas, e você? Esse casal vai gerar polêmica durante muito tempo. Hum, vamos falar de uma relação de amor, de amizade, de carinho, e por que não de muita beleza. O casal Marília Gabriela, apresentadora, super inteligente, e Reinaldo Giannecchini, ator, galã. Bom, por que gera muita polêmica? É que o Reinaldo Giannecchini assumiu, em 2019, que é bissexual, ultrasexual, megasexual, pansexual, que ele não se interessa por pessoas do sexo oposto, ele se interessa por pessoas. E muita gente trouxe à tona o casamento dele com a apresentadora Marília Gabriela, que aconteceu em 1999 até 2006. Muita gente questionou se o relacionamento dos dois era uma cortina para encobrir o relacionamento que Reinaldo Giannecchini tinha com o filho de Marília Gabriela, o Theodoro Cochrane. Bom, o Theodoro falou que nunca teve relacionamento, a Marília Gabriela nunca tocou no assunto, e o Reinaldo Giannecchini sempre falou, ela é linda, maravilhosa, minha amiga, eles viveram dias de muita felicidade. Bom, Reinaldo Giannecchini continua solteiro, Marília Gabriela, por enquanto, continua solteira, mas eles ainda são duas pessoas inteligentes e muito lindas. Felicidades! Hum, vamos falar do Luan Santana e da Jade Magalhães. Luan Santana acabou o namoro noivado com a modelo, a influencer Jade Magalhães, em 2020. Como assim? Muita gente não acreditou. Tinha casamento praticamente marcado, que deveria acontecer durante a pandemia do coronavírus, mas não aconteceu. De repente, todos os fãs, e muita gente que se interessa pela música sertaneja, foi pego de surpresa quando o Luan anunciou que, infelizmente, o noivado chegou ao fim. Bom, muitos foram os fãs que já estavam desconfiando que a relação não iria dar certo, não iria prosseguir para um noivado mais rápido, chegando a um casamento. Bom, o Luan Santana, por enquanto, não avisou quem é a próxima pretendente do seu coração. A Jade Magalhães continua discreta na tela. E aí, você achava que esse relacionamento, que durou de 2012 até 2020, era sincero? Sim ou não? E sobre os outros relacionamentos? Será que algum casal dos que eu falei pode ser que no futuro volte? Será que o amor um dia vai reinar? Sim ou não? Eu quero saber quem são outros casais que também você considera polêmicos na história aqui do Brasil. Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social, aquele beijão, aquele beijaço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.